Fala, galera! Vieram me perguntar como é que a gente faz para contabilizar a idade de cachorro na idade humana. Ou seja, se o cachorro tem um ano de idade, quantos anos humanos ele teria? Isso depende muito do porte, tá? Porque normalmente o porte pequeno é o que mais vive. Ele vive mais do que o porte grande, a genética dele favorece isso e tal. Então dá uma modificada. Não é a mesma idade porque a cachorra é a mesma idade para todo mundo, não. Tem a idade do pequeno, tem a idade do médio e tem a idade do grande. Muita gente contabiliza de dois em dois anos. Muita gente de ano em ano. Ou seja, o porte pequeno, se ele tem um ano, equivaleria a 12 anos e meio. Dois anos a 25 anos, tá? O porte médio, se ele tiver um ano de idade, equivale a 10 anos e meio humano. E dois anos de idade equivale a 21 anos humano. O porte grande, com um ano de idade, ele teria 9 anos humanos. E com dois anos de idade, 18 anos humanos. Aí, pra frente, é só ir contabilizando, né? Ah, meu cachorro tem 5 anos? Quanto daria? Aí tu faz a conta aí na calculadora, que é facinho. Mas a proporção é essa. Eu espero que vocês tenham gostado da curiosidade, que ajude bastante vocês. Um beijinho todo e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!